10 segundos remaining Vamos ver 5 segundos remaining Lion Ban do SF e Ban de Enigma Um bom Ban de Enigma aqui É um herói que o Poppy costuma jogar Bem interessante O Doom tira Ah pois é E SF Ban de Enigma Seria um bom herói para a tripla E para o mid também Se tivesse uma inversão Um bom Ban aí pelo Poppy O Poppy tem que pegar um suporte agora Mais algum controle ou mais algum dano Se for com o Doom para Trilane Controle Se for com a Mirana para Trilane é controle É dano E é uma Ursa É um liberando suporte Que... O... Esse foi o Ravouche Isso foi o Ravouche lá que... Que clicou lá Pega essa Ursa aí boneco que vamo que vamo E agora E agora a Davi e o S Fecha então agora com o... O Carry Pegar agora o Carry Pegar agora o Carry para finalizar aí A Mirana Suporte Miraninha suporte para dar a moral E um Razor Nossa cara que piques estranhos É um Razor do Snake Miquinho Kunca do Korok Funnick com o Bril Mestre Tem uma Mirana Espera aí calma Se isso é um Bril Master offlaner Nós temos aqui um Puppy A Mirana suporte E um Doom Mid Doom Mid do Dend É isso Doom Mid do Dend É só o que pode ser É só o que pode ser Porque né A zoeira é alta mas... Né É Pois é Dend de Doom Mid É isso aí então Não Dend de Mirana E é o Doom Suporte do Kuroki Cara Que que o Puppy Tem feito na madrugada Tipo Essa porra é uma coisa estragada Eu não vou aqui discutir Eu não vou criticar o cara O cara é o Puppy né Ele sabe o que está fazendo melhor do que eu Então eu não vou Não vou falar nada Enfim Pela na VW Nós temos o Brax Aqui com o Bristol Pocotó Lá embaixo nós temos o Snake E o Razor O 1437 ali Na Enchantress O Kurok No Konka E o Fogad Na Disruptor No Disruptor Pela na VW Nós temos aqui O Puppy com esse Lion O Havosh Na Ursa O Kurokai Né aqui com o Doom O Dend na Mirana Mid Se inspirando no Sing Sing E o Funk E o Funk Com esse Brawl Master É Pois é então Opa Voltou Pois é Vamos ver Ward em cima de Ward Pra ficar bonito o jogo A VW A VW já garante um regen Porque Eu acho que regen É provavelmente A pior runa Pra você pegar no level 0 No minuto 0 Tipo É porque ela não Assim Se você pega um DD Você pode agressivar Se você pega um ímpeto Você pode agressivar Se você pega um ímpeto Você pode agressivar Bloquear os campos De spawn Dependendo de onde estiver Você bloqueia Com 30 segundos Mas se você pega um regen Cara Você não Você pegou um regen Tá ligado? Você tem que deixar ele ali E garantir o regen Pra daqui a pouco Você não vai pegar o regen no mid A não ser que o Dend Queira fazer o que ele vai Trocou lá uns 20 tapas Com os creeps E aí Precisa da runa agora Ele que já vai tomar ali Uma cauda na baleia Na verdade não Ele não foi pra baleia Ele não é amigo Do Nessim Orphalha Nessim Orphalha Nessim Orphalha Nessim Orphalha Nessim Orphalha Ele não tanca muito bem Pra cima de uma ursa A ursa né Querendo ou não Tem ali O seu orb As suas garras furiosas E isso bate pra cacete cara Isso bate até Num bristol beca de costas Bom Embaixo também é um Funic solo Com a neva alcoólica Que não faz tanta coisa assim No nível E agora tem pisão E olha o Croc pegando a runa Pegou um dinhezinho de regen Um minuto e meio Dentro de duque de pegada Ele não tem nem garrafa ainda Ele capunhou bastante o dend Podia até ter deixado pra ele Podia até ter deixado pra ele Eu preferi não fazer Bom Brex Vem pra garantir aqui Um farmzinho Rouba uma experiência aqui Ali Tenta puxar pra ele o creep Tipo assim Puppy Nossa olha o tapa que o puppy Levou ali cara Olha o tapa Que o Manolo puppy Levou E ele consegue puxar Dois creeps Não conseguiu 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 mais ou menos Tem um maguinho Tem um creep melee Então já não perde tanta coisa Assim consegue garantir uma pequena experiência Olha a marcada do dend Pulou Rapaz tomou um x por ali Conseguiu fugir Conseguiu fugir Praticamente melee É uma flecha que não dá dano Aliás não dá stun Algum Né E é isso ai Embaixo bril Aqui não farmou nenhum creep Olha o dend O brasil viu dend O brasil viu Essa flecha Veio jogar com essa miranda E olha só o One Fighter 7 Chiba não vai querer Carcar no mid Vem com troll negro ali Já vai querer lançar Essa miranda Redenei em cima dela Lá vai o x Marcar o lugar Bateu o torrent Bateu outro ataque Lá em cima o first blood Foi do Brax E aqui em baixo O Coral que morre Então mata ali A miranda Não tive como pegador Ao mesmo tempo Mas é isso ai então Brax matando quem? Brax matando a ursa Que loucura cara Que loucura Que loucura Ela que volta agora cheia de ódio O Coral que continua farmando ali no mato Level 3 Já tem 2 levels de devorar Vai fazer aquela miras casual daqui a um tempo Vai garantir um dinheirinho aqui e ali Galera lá em baixo Vão pegando o fã Que roubou todo o damo do Dota Voltaram ali agora pro meio da galera Bateu por ali Tá tentando prender Não conseguiu Finaliza no ultimo Malta ataque com um dano Gigantesco Esse Razor Que já acabava do Fogged agora Puxou de volta Prendeu ali No campo cinético que não serve de muita coisa E o cara Tentou dar um TP Mas tinha o Snake com 112 de dano bônus É damo demais E olha só ali acima o Brax Tá um pouco avançado O Lion tá por ali O Lion tá com item O Lion não tem item Vai curar Vai comer toda a mana de mim Arroba a minha mana Eu fico sem poder usar minhas habilidades e tudo Agora o Dendy O Dendy O Dendy Garanda Uma ruazinha de ímpeto Mãozinho pra ele Bustow Back Virou um sapinho Tomamos alto ataque Muito nervoso É stunado Agora levantou Vai o Havosh Vai batendo nas costas O porco Ele vai conseguindo aguentar o dano Mas fica por isso mesmo Não morreu dessa vez Bustow Back Tá aí vivo mesmo Depois de tomar 6 auto-ataques Agora querem pegar o Funic aqui em baixo Por ali É o Snake Que não roubou dano dele ainda Tem por trás 1437 Tem que correr O Funic Já recupera Já vai pra trás ali Tem o Centauro Tem o Troll Vai acabar um deles morrendo Querem pegar agora Chega o Dendy Preparar a flechada Lança a flechada Pega E ninguém passa E é gol do Dendy É gol E a torre que cai agora Foi o Enchantress Vai o Funic Tendendo dano Tá preso na rede Vai tomar muito dano do Snake Chega por aqui o Dendy O que o Dendy tá fazendo? Conseguiu a flecha estelar Ela é chuva Estelar quase Mata por ali o Snake Olha a flecha Passa na frente do 1437 Tira um Tris Dele Tirarei uma Tintazinha Do Car... Da coisa Mas fica por isso mesmo E a Navi Perde a torre Vão levar agora aqui Tentar levar mais uma Fortificação é gasta Eles podem querer Continuar fazendo Vão enforçar Tem por aqui Uns clipes chegando A Wave agora Olha só 1437 Tirou a Wave Da Navi Vão ter como levar Essa torre sim Eu acho Ou não Mas agora aí O Funic puxa e consegue garantir A torre Ficando vivo nesse momento Lá no meio Querem pegar o Dendy agora Olha o Cora que prepara Já ta nível 6 Já ta embarcado Bateu por ali O Torre Desmarcou o X Levantou Chega o Brax Cusparaba em cima dele Ta gripado Lançou um espinho Foi na ilustração errada Lá vai o Cora aqui na frente Quer bater Se bater no Creep Talvez mate Preparar pra bater no Creep Voltou Olha a flecha Olha só acertou a flecha Mas Ficou Por isso mesmo Ficou por isso mesmo E o Cora que acaba garantindo Uma roda de DD agora Isso pode Só se tornar um problema Bom Lá embaixo o Snake Praticamente Com a sua Meccans Quer dizer Praticamente É parada muito forte Mas Caminhando Pra Meccans dele Daqui a pouco Olha só lá no mid Querem pegar o Dendy Lá vai o Brax Vai cuspindo pra cima dele Ele tem pulo Usou agora seu ultimate Ta todo mundo invisível Vão conseguir fugir E A Navi Recua Com medo de brigar Com aqueles boneca invisível Tudo Ali na frente Nós temos Olha só Empalado Farmado Finalizado Temos um troll negro Que vai tancar a torre Meio que desnecessariamente É isso A Navi A Navi A Navi A Navi A Navi Passiva dele Que dá aquele Bela 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 De um buff Na ursa Olha só Smoke Aqui pela Navi US Lá vai o Kurk Lá vai o Unfortress 7 Teban O indiano Mais sensual Do Boto Vai ali Invisivel Ele que ta sem nenhum Tem um troll negro Com ele sim Eles querem pegar o Havoucho Lá no meio do mato Será que eles conseguem? O Kunkka tem que tacar uma barcada Vai pegar Vai roubar Level 7 de Experiência Tá aí Level 7 de Experiência Boa jogada pra ele Lá embaixo O Funnick Se trancando no meio do mato O Funnick que ta se dando Funnick morreu duas vezes Agora só peraí que aquele em cima Vai rolar um gank Lá vai o Brax na frente Tem um pump por ali Ele quer cuspir Ele não consegue prender Vai farmar E agora voltam Golai Pro meio da galera Viram um sapinho Olha a barcada Olha o Togget Explode Vem esse line Olha o Havoucho agora O Kunkka liga o dano duplo Flechada Pega a nova Enchantress Lá vai o Brax Vai cuspindo Vai dando espinho Vai cuspindo Chuva Estelar Não matou Vou pegar com o Rokey Tá preso ali Na parede Vai ser finalizado E morre mais um É o Double Kill Do Bristol Pocotó Tá jogando demais Estou muito bem no Dota E agora É uma torre Prática minha criança Querem pegar o Dandy Eles tem invisível Com a Ronda de Invisibilidade Não vai ficar por isso mesmo Olha o Kunkka liga o dano duplo Olha isso É torre Isso é torre pra navio US E isso é torre pro Kunkka Isso é mecas do Razor Isso é 1.900 de ouro nesse Kunkka Dyer E lá embaixo o Razor Fica farmando Relativamente tranquilo Nós temos então agora 9 minutos de partida E nós temos Praticamente 5.000 de ouro de vantagem Cara É uma vantagem muito grande 7 a 0 nesse momento Olha O Navi O Navi que ontem à noite Tomou uma surra Da VitGaming Foi 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 HHP Tá um pouquinho em cima da metade Ele vai usar o ultimate Agora Vão querer fazer algum gank O time O time já recua Bota um 2 Isso é torre para ter visão Dupla da região Porque uma só não basta Tem que ser duas Para ter o duplo de visão E olha só Temos um Ah vou fazer do Rochan Eu não sei se o Navi E o US sabe Talvez não Não sei Eles tem que se preparar Para fazer alguma coisa Lá vai o Brax na frente Já viu a galera por ali Vão pegar o Pump Puxou o Pump Puxou o Pump Tá trancado com todo mundo Vai ser explodido Pelas Santos Com a sua lançada De dano puro A torre vai cair Flecha pega no Korok Eles querem continuar brigando Já sabem o que estão fazendo o Rochan Lá vai o Snake O Aegis É da Ursa Vão querer brigar Não, não vão não Por aí o Brax Se prepara para fazer alguma coisa E o Brax continua Aqui levando a torre Por trás do Dend Por trás do Havosh Vai chegar agora aqui o Pump novamente Vão levando a torre O Foyden que não tem ultimate Ele tem sim A flecha erra O Foyden que é silenciado Não vai fazer nada Vai ser explodido Conseguiu Vai fugir Olha o Snake Tá focando o Havosh Voltaram com ele Querem pegar o Fogged Lá vem a barcada Lá vem a barcada Pega no Havosh Ele vai ser quase explodido Vai tomando o dono por ali Perde o Aegis Já morreu a Mirana Já morreu a Ursa Vai salvando Vai batendo Olha só esse Reza Tá trancando muito Consegue voltar por ali Pra cima do Kuka Já cai mais um Vão pegar o Havosh agora É a volta É a volta É 11 a 1 O Havosh vai correndo pra frente Por trás Vão pegando ali O Pump ele é explodido E agora Tem o Havosh no meio de todo mundo E isso vai ser TeamWipePraNavi.us TeamWipePraNavi Cara A Navi ainda tá mudando ainda A Navi A Navi Tá jogando com a tela desligada Com os pés E Cipá Chamaram até uns caras no meio da rua lá Pra completar pra eles Porque Tá jogando muito mal esse jogo Tá jogando muito mal esse jogo 7500 de vantagem de ouro 3000 de experiência Os itens vão sair muito antes O patrimônio é gigantesco O Dendy tem que negar a torre do mid Negar a torre do mid E olha Muito complicado Agora vamos molocar por trás Tem que fazer uma jogada Tem que voltar no jogo O jogo não acabou ainda Mas o Havosh O Havosh não quer gankar O Havosh Quer farmar Ele tem que farmar né O Usa tem que tirar a bala de merda Ela lá no mid Querem pegar agora o Capiroto Lá vai o Koro Que já tá de Shadow Blade Vai na frente Ele tem a mesma ruta de invisibilidade Ele quer pegar o Capiroto Lá vai ele Lá vai ele E acaba voltando Ficou por aí mesmo E olha a smoke da Navi aqui Continuaram O Havosh não queria Mas eles estavam ao fim Botaram uma ward avançadinha por ali Tem a visão da movimentação do mato Tem a visão da runa Tem uma leve visão do Roshan Ainda que não tem a Roshan Para os próximos minutos Dá para agora Para eles trocarem uma torre Bela a ward aqui É a ward da defesa Se alguém vier defender isso aqui Eles estão sabendo A não ser que o TP venha aqui para dentro Mas olha O Havosh já liga ali É só velocidade de ataque Vai batendo, 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 batendo Fanny que vai farmar aqui Ou Dendy Quem vai farmar? Chuba Estelar Dendy farmar tudo Olha É T2 por T1 É T2 por T1 A vantagem Continua sendo Dada na V para o T1 3 a 1 é o placar Em torres Nós estamos 5 para 1 Olha E eles vão continuar forçando Já forçam o TP aqui do pump Ele recua Chega por trás Vem também o TP agora ali Do Fanny Eles continuam O Fanny que está longe Tem o blink dagger Voltam com o Fanny que lá para o bot Menino Já era meu filho E olha só chega por aqui Agora todo mundo tem que voltar Vão querer comprar essa briga aqui no mid Lá vai o Brax Vão defendendo a torre A torre vai acabar caindo aqui embaixo Tem quem? Tem o Havosh Que não tem blinks Não tem muito nada para fazer Condena o Brax A torre cai Vão querer brigar agora Belas amarras por ali Prendendo a galera no meio Tá roubando todo o dano Bateu O campo estático Vão pegar o Havosh Tá com muito dano o Snake Vai levar ele Não levou Ficou invisível Bateu o pisão Se matou o Brax Que mesmo condenado Consegue levar Ele agora força um buyback por ali Por trás não perderam ninguém Vão levar agora a barraca Olha a flecha fazendo gol novamente Lá vem o Fanny Que acabou voltando Consegue fugir Vai pegar quem? Volta o Havosh lá para trás Vão pegar o Kurok Ele vai correndo Lá vai o Brax Já vão matar a primeira cópia Querem matar quem? Querem pegar o Havosh Vão para ter um tomodama dele Não tem mais como fugir Agora vai ser explodível Novamente o Havosh Entrega o Dota Vou pegar o Fanny Ele voltou Tá lutado É muito dano Vira um sapo por ali Não tem problema Belly para lar duplo O ultimate não mata o Brax Não tem mais jogo Não vai ter Dota É GG da navio US E é um Stomp Em 15 minutos Pode isso Arnaldo Pode isso Pocotone Stomp 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 E navio US Passou o rodo Passou o rodo Olha só A navio jogou com a tela desligada Não é possível Eles jogaram com a tela desligada Jogaram Sei lá como eles jogaram Tchau 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 Tchau